Ai, ai, gente Ai, tô sem conteúdo hoje, entendeu? Não sei o que eu vou falar, não sei o que eu vou fazer Vou pagar de doida, vou escurambar um cizinho Vou mequinar a cabeça na parede, certo? Tô sem conteúdo, tô sem criatividade Ai, deixa eu ver o que eu vou fazer Batei na minha avó, já bato Batei na minha mãe, já bato E agora o que eu vou fazer? A vida acabou Minha vida acabou na internet, gente Gente, comecei uma nova dieta É a dieta do porra nenhuma, entendeu? Eu não como porra nenhuma Que passei, eu vou na parede, eu vejo uma coxinha Eu vejo um pastel Eu só pego, entendeu? Eu não posso comer Que passei, eu não posso comer porra nenhuma Essa é a minha nova dieta, é a dieta do porra nenhuma É, gente, tô sem conteúdo Eu não sei o que eu vou falar, tô sem criatividade Sem graça, sério, não me assistam não Hoje, gente Hoje eu não tô falando nada Potoca, potoca Eu vou falar agora, sabe de quê? De Xinerai Quem conhece o Xinerai? Xinerai, Xinerai Xinerai é aquelas motos pequenininhas Que fazem o barulho do caralho Parece uma puta, já vendo? Gritando Tem o maior meio de Xinerai, gente Quando eu vejo aquela Xinerai Vindo na rua, aquela motozinha Só penso na hora que você é assaltada Levanta a mão pra cima e começa a cantar Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Penso na hora que você é assaltada, gente Tem o maior meio de Xinerai Sério Outra coisa que eu tenho De sapatão, gente Sapatão morro de medo, gente Sapatão é astuciosa, minha gente A sapatona nem anda sozinha Ela anda em banda Ela anda em comboio, gente Sério Discutir com a sapatona Não foi em vão Entendeu? Ela só me chamou de bonita Ela fechou logo a mão Já vem na voadora Sapatão, entendeu? Não, Deus me livre Queira tudo Menos confusão com o sapatão Se eu ver uma sapatão Quando eu vejo uma sapatão na rua Eu atravesso a rua, gente A sapatã é astuciosa A sapatã é um viado É um viado, entendeu? Nem sapatã, mas Se esdolhão A puta também, gente A puta É a raça mais astuciosa Que existe na Terra É a tal da puta, gente É A puta não é cheia de duas raças Que eu não quero confusão, gente Eu quero confusão Entendeu? O viado mesmo Deus me livre O viado que ele não faz Calma, ele faz da macumba É Sapatão e viado Eu quero bem longe de vir, sério Nada Gente Como eu tô sem nada pra fazer Sabe o que eu tô fazendo? Tô jogando no Perguntados Então, quem ainda não baixou esse joguinho Arrasta a tela pra cima Baixa o Perguntados Que é muito bom, gente Eu tô jogando lá com meus seguidores Vão lá me chamar nesse joguinho Quem não baixou Vão lá baixar Que é muito bom, gente Muito bom mesmo Perguntados Olha, arrastou a tela pra cima Baixa o app E me convida pra jogar É rico meu kids Viu? Vocês vão entender É fácil Quando baixar o app Vocês vão ver lá As instruções Gente Minha vó tá aqui Na minha frente Tá vindo aí Eu vou dizer Que eu vou na boca Comprar Na boca de fome Comprar maconha Porém é mentira Viu, gente Eu não uso maconha Nada contra quem usa Mas eu não uso Vou comprar orégano Vou dizer que é maconha Entendeu? Mas presta atenção Ela tá aqui Ela tá aqui Tá comprando o que Vão? Eu vou aqui Olha a moto Deixa eu parar aqui De gravar Eu vou comprar Maconha É sério Eu venho já Escuta Olha Eu vou na boca Eu tô indo aqui Mas eu vou comprar Orégano Viu, gente Ela pensa Que eu vou na boca Mesmo Tem fósforo aí? Não Hein? Cadê aquele Pequeninho Tem fósforo aí? Tem não Ninguém vê não Viu? Não guarda aí dentro Porque você me dá Peraí, vó Vou aperceber Aí a maconha Você vai usar também Já tem que ver Tem que ver Tu vai mandar pro Davi Nem mandar pro Davi não Isso é feio É feio É feio na tua cara Que perca aí? Não Mandar pro Davi Isso aqui Isso aqui mesmo Isso aqui mesmo Então É a Eva Isso é muito bom Pra você Como eu tô viajando Muito Não tô conseguindo dormir Saia Eu tô viajando muito, gente Ovo Eu tô viajando muito Não, 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 não. Eu não tiro Eu vou tragar aqui Ô Valzer, tem uma parinha aí, se trago, viu? Eu vou tragar aqui Ô Valzer, tem uma parinha aí, se trago, viu? Eu vou tragar aqui Não foi tu que me deu isso aqui? Foi ela que me deu, gente Eu vou tragar aqui Foi eu que fiz a perna Eu tô bebendo sério com ela Pode se matar, pode Não, vai tá atrás, eu só tenho esse trago Meu irmão, véi A pessoa viaja, véi Pô, deixa eu fazer isso aqui e aí e aí eu não sei o que é que eu tô com mais a perna do céu e eu não sei nada mais os cachorros Meu irmão, velho, é muito lombra, velho, precisa ficar muito lombra. É muito lombra, é muito lombra, velho, é muito lombra, velho. Olha aí, velho, olha aí! Vem, vem! Obrigado! Sai daqui, velho. Acabou, véi Você coisou o meu trago Foda, véi Foi ela que arrumou pra mim, gente Ela com essa bocada aqui Comprou esse troço Ela com essa bocada Foi ela que comprou Foi ela que me ensinou Usar essas coisas Eu não usava não, véi Ela comprou pra mim Ela com essa bocada daqui Aí, comprou, véi Oxe, véi Olha Vem que a gente vai dar pra cá Que eu quero escutar Oxe, não é não, véi Eu tô metindo Vem essa chamadinha Oxe, véi Oxe, véi Tô doidão, véi Quebrar as coisas aqui agora Quero quebrar as coisas Quero quebrar as coisas Quero quebrar as coisas Você volta aqui, véi Vem que eu vou me cuidar daquilo Vem longe daqui, já Vem que tu não quer essa brincadeira tua chata Tome, já segura aqui Não pode pegar minha mão aqui Só segura aqui Não, senhor Sai Sai, cara Eu tô grito de socorro pro seu voo Cara, grito de socorro Oxe, véi Ela tá louca, véi Gente, deixa eu dar um recadinho Para os meus seguidores de Aracaju Segipe Amanhã Eu, Davi O Bruno O Danilo Estamos chegando aí em Aracaju Viu Vamos ficar no hotel Requinte Da minha amiga Karine E eu quero conhecer meus seguidores daí Viu Vocês me indicam algumas coisas boas E é isso Tô chegando em Aracaju Amanhã Vai rebolar pro pai Vai novinha Vai Vai Descer Se o Jep tá se perguntando O que o Davi tá fazendo aqui Então, gente Isso aqui é a marca da nossa produtora Dos nossos empresários Nossa produtora Viraliza E viemos pra reunião Da nossa peça teatral Vamos dar início A nossa peça Hoje a gente vai Como se fala Vai organizar o roteiro O roteiro já tá A peça já tá toda escrita Feita por mim E pelo Davi mesmo A peça Mas só que a gente vai ajustar, né Aí tá vindo aí O professor de teatro O roteiro E essas coisas Mas vai ficar muito bom Quer dizer Já tá muito bom O roteiro tá maravilhoso Mas nós vamos ajustar Pra começar a ensaiar O roteiro tá maravilhoso 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 O roteiro tá maravilhoso